Perfeito, assim, a gente deu alguns recados aqui, eu acho importante, agora, e o seu vice, meu irmão? Como é que você se posiciona? A gente acompanhou aí, teve uma eleição truncada entre a Sueli, o PDT, o Thiago. Eu acho que essa pergunta você tem que fazer para ele, né? Porque, olha bem, quando a gente monta uma chapa, a gente monta uma chapa em cima de um projeto. Eu não montei, se você olhar no Brasil, a composição de chapa de vice, ela é muito mais para evitar desgaste do que para somar. Você concorda comigo? Concordo. E quando fizemos a composição de chapa, nós fizemos em cima de um projeto. Sim, o cidadania ali não era expressivo naquele contexto. Então, assim, ocupou o projeto. E, lógico, evidentemente, uma oportunidade também, quando surge um nome novo, de aproveitar o projeto e também ele usufruir do projeto e fazer uma projeção de um nome. Lá atrás, você olhou ele como... Como futuro. Aham, uma liderança. Uma liderança que pudesse ser uma nova opção para a cidade. E você acha que isso desmoronou? Eu acho que ele não aproveitou esse momento. Ele foi para a secretaria, teve toda a liberdade. Eu acho que ele não aproveitou esse primeiro momento. Eu estou dizendo que, na vida, tudo pode ser reconstruído. Tudo pode ser reconstruído. Mas só tem uma coisa que reconstrói as coisas, é o tempo. O tempo é que reconstrói tudo. Perfeito, eu tenho o direito editorial de não ter papas na língua. Você acha que foi uma traição? Eu acho que foi uma... Eu acho que, para ser menos duro, eu acho que foi uma certa inexperiência. Inexperiência de alguém com muita euforia que está entrando na vida pública. Eu falo isso muito com meus filhos. Tudo que vem muito fácil, talvez a gente não valoriza. Talvez essa construção, ele entrar rapidamente, a composição virar vice-feira secretário. De um dia para o outro, se vão compreender as coisas assim. A minha vida pública, eu não consegui construir assim. Eu tive que ser vereador. Perdeu a eleição para prefeito, ficou sem mandato. Passou trabalhando como médico em tarde e noite, para virar depois deputado. Então, a vida, a gente vai construindo e contando com o fator sorte. Porque para mim também me dá bem, eu preciso que o meu concorrente também... Fator sorte, fator Deus, um monte de fatores. São um monte de fatores ao longo desse tempo, a gente contribui. E o tempo? Então, assim, talvez... O tempo solidifica tudo. É, talvez não sou. Talvez essa... Como as coisas estavam acontecendo com muita facilidade, né? Talvez não enxergou... Essa inexperiência não enxergou muito isso. Jovem, né? Mas, assim, eu creio que atrapalhou o projeto da Serra. Porque se está todo mundo unido, ele poderia ser o meu candidato? Não poderia ser? 24, você está falando? Não, a deputada federal. Ah, sim, poderia. Se ele conversa comigo antes, que ele quisesse ser deputado federal... E não houve essa conversa? Não, eu soube através do meio de comunicação. E outro detalhe também, os projetos eram diferentes. Nosso projeto, naquele momento, nós éramos Renato. O movimento dele era o movimento antes de Renato. O Renato chegou até a achar que eu estava escalando ele para bater no Renato. Fazer um jogo aí, político. É, coisa que não combina comigo, né? Quem me conhece. Então, assim, eu acho que não faltou comunicação... Você foi um aliado muito fiel ao Renato. Quem? Você foi um aliado muito fiel ao Casarou. O Renato tem que valorizar isso, hein, irmão? Públicamente falando... Pelo menos não botando um... Não atrapalhando, né? Talvez já esteja bom, né? Não, mas eu acho que o Renato... Se o Renato for um parceiro das relações com o município da Serra, eu já me sinto contemplado. Eu não preciso de nada de ordem pessoal para mim. Eu só preciso que ele seja um parceiro da Serra. Eu acho que eu representei a Serra nesse projeto. Então, eu quero que ele enxergue a Serra neste momento como um grande aliado dele. E aí, eu... E aí, eu acho que não esteja só...